Dois meses, sai ou não sai, em Inglaterra o mercado está fechado, agora cedem-se lutos de propostas de Itália, do Milan, dinheiro mais jogador, o Sporting quer apenas dinheiro. Já lá vamos, agora entramos na jornada, uma jornada onde, Manel, o Porto entra a perder. É evidente que o campeonato é uma maratona longa. Neste arranque de temporada, esta derrota, foi-te buscar golos, não. Mas neste arranque de temporada, cicliste, parabéns ao Porto, venham a voltar a Portugal. Quando não se ganha a ciclista. Já agora, um comentário é esse. Eu quero dizer que tenha alguma dificuldade, em resposta do outro pergunto, embora perceba, compreenda e faça do outro sentido, como um bom profissional que um amigo é. Mas eu, este fim de semana, estive naquele desporto que é verdadeiramente popular. Estive na Senhora da Graça, estive em Vida Nova de Gaia, estive no Porto a acompanhar um desporto popular, onde os verdadeiros clubes que são populares estão presentes. Foi, deu-me, enfim, por acaso a reportagem televisiva foi da concorrência, mas, podendo dizer-me perfeitamente, e vi no terreno e na televisão o que é o povo, o que é a adesão a um desporto, o que é aquela emoção. Não há árbitros, não há vares. A Bia puxava-me pelo Porto, como puxava-me pela EFAPEL, puxava-me pelo Sporting. Eu vi várias, em torno de contrarológe, que se passava um a um. Era claríssimo, havia os mesmos populares que davam apoio aos jogadores, aos ciclistas da W52, como davam ao EFAPEL, como davam ao Boa Vista, como davam ao Sporting de Vida. Agora, agora, a verdade é que o Porto esmagou o Sporting. O Benfica tem falta de compreensão já há vários anos, porque quando viu que não tinha hipótese nenhuma, desistiu e, portanto, está lá com o futsal, com as coisas deles e tal. Mas o ciclismo, aquilo que é popular, aquilo que prende o país, aquilo que tem milhares de pessoas... Não, mas era o país todo. É na Serra da Estrela, é em Viseu, foi outra manifestação, foi em Viana do Castelo, Senhor da Graça, milhares... Já há muito tempo, temos tantos milhares de pessoas na rua... Bem, um estádio... Quantos estádios da Luz, e do Dragão, e da Albolado, estiveram no país todo a apoiar o ciclismo? Houve uma etapa em Barcelos. E foi uma luta até ao último segundo. Aliás, eu lembro-me, na altura, de ter visto vários comentários... Ah, o Porto tem a melhor equipe, vai ganhar tudo, a verdade é que começou bem e a seguir... O Jónio Brandão é a terceira vez que fica em segundo classificado, não é? Foi camisola amarela, durante uma série de etapas, e partiu para a última, como devem ter visto. Partiu para o outro, para o outro contra a Relógia, empatado com um dos seguidores do Porto, que nem sequer era o favorito, aliás, o principal favorito, aliás, por lesão nem pôde participar, que era o Alarcón, mas depois era o Gustavo Veloso, que foi o terceiro, mas valeu a pena ver aquele... E o resultado foi esmagador. 4 nos 5 primeiros, 6 nos 10 primeiros, vitória individual, vitória por equipas, foi arrasou. Portanto, eu peço desculpa, mas eu, de facto, neste fim de semana só deu ciclismo. A pedalada foi só deu ciclismo. Foi ciclismo de manhã até à noite, porque as preparações eram agora bom falar, depois o contra-relógio tem aquela coisa saindo de cada vez que demora muito tempo, e, portanto, na etapa do Marcelo, na etapa do Marcelo, mas agora só tem jeito de futebol, não é? Sim, sim, já agora só tem jeito de fede e velha para o outro ponto.